Música Nos últimos anos as comissões de frente se tornaram um espetáculo à parte dentro do desfile das escolas de samba. Tradicional ou criativa, a sincronita dos integrantes é primordial e os coreógrafos estão cada vez mais inovadores na tentativa de encantar jurados e público. Mas você sabe qual é a função da comissão de frente? Bom, a principal função da comissão de frente numa escola de samba é apresentar essa escola para o público que está no sambão, nos camarotes ou na que bancada e também para os jurados. Na atualidade as comissões de frente estão vindo com um show à parte. Então a gente está vindo com uma inovação além de saudar o público e também saudar a escola. Mas ela tem por obrigação fazer aquela abertura de modo bonito e trazer uma alegria para que as pessoas possam compreender aquela história que vai ser contada na avenida que foi elaborada pelo carnavalesco. Mas além de apresentar a escola de samba, saudar o público e realizar o pequeno resumo do enredo, o quesito é analisado sob o olhar atento dos jogadores. E não é só criatividade e beleza que são avaliados não. Existem outros detalhes que toda a comissão de frente deve estar atenta. O jogador vai avaliar desde a sua fantasia, do seu vestimento e vai avaliar também a sua sincronia, o seu desenvolvimento, o alinhamento e se você está passando aquela mensagem da representação do seu tema daquela comissão de frente. Lembrando que o principal fator de avaliação é o clímax, que é o momento onde a comissão de frente apresenta uma grande surpresa dentro da proposta apresentada. Às vezes os coreógrafos acabam esquecendo dessas funções principais. Apesar do show ser importante porque agrada o público, anima a galera da arquibancada, mais jurados avaliam a coreografia, a coerência da coreografia, se está de acordo, se a comissão está realmente integrada com o enredo. E para dar tudo certo no desfile oficial, a receita envolve inovação, uma bela fantasia e muito treino. A rotina de ensaio é a mais exaustiva possível. Quando vai chegando próximo ao desfile, nós marcamos ensaios também na madrugada, porque são uns ensaios onde é específico para surpresa, então não pode ter público, não pode ser revelada a surpresa. Então os ensaios acontecem sempre de madrugada e também no sambão do povo, que é onde a gente ensaia a delimitação de local de cada componente. E te convido a continuar com a TV Alice no ritmo do carnaval. Música Música Música